Quarta-feira, 28 de abril de 2021, ainda infelizmente no meio da pandemia, mas um dia eu vou chegar aqui pra você e vou dizer, acabou a pandemia, esse dia vai chegar. E vamos hoje às dicas rápidas e notícias de concurso. Já adianto que hoje, pro pessoal do Rio de Janeiro, hoje vocês vão fazer a festa. Tem muita notícia do Rio de Janeiro. Bom, vamos começar pelas dicas de concurso. Primeiro, a nossa live amanhã às 19h19 vai ser como tema Como Evitar a Procrastinação ou Como Lidar... Eu vou botar um nome bonitinho aqui, é... Como Parar de Procrastinar no Estudo para Concursos Públicos. Esse é o nome bonitinho da nossa live amanhã. E eu vou mostrar pra você, vai estar bem legal mesmo. Eu vou mostrar pra você ferramentas úteis pra você realmente parar de procrastinar. A gente vai entender como é que funciona a nossa cabeça. Vamos entender como é que funciona o nosso cérebro, como é que... Tá bem especial mesmo, eu tô te esperando amanhã às 19h19. Tá aí o link na descrição pra você já acionar o lembrete. Se você acionou o lembrete ontem, eu não sei. Porque o Google disse que aquele vídeo não podia, que tinha algum conteúdo ilícito. Não tinha porque era só a programação da live. Mas tá aí o novo link da nova live. Na verdade foi o YouTube que disse, né? O novo link da nova live. Bom, a nossa dica número 2... Eu tenho um vídeo rapidinho, ele é em torno de 5 minutos. Talvez um pouquinho mais que é... Vou botar um nome bonitinho aqui. Veja como não pirar com a concorrência em concursos públicos. Tem muitas pessoas que têm dificuldade pra lidar com a concorrência. Tá aí um vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos às notícias do dia. Como sempre, eu prometi muita coisa boa pro Rio de Janeiro. Mas vamos começar com o Ceará. O edital da Cefaz pode ficar pra maio. Fontes internas aí comunicaram alguns cursos preparatórios. Cefaz do Pará. Foi publicada a reabertura da escolha da banca. Então, tem duas opções bem legais pra área fiscal. PM do Piauí. Já está em ajustes finais. Como eu já vinha falando, esse edital tá saindo logo logo. PM do Ceará. Tá muito próximo. O concurso a gente já tem a banca. É a IDCAM. O FAM. Inscrições abertas até 18 do 5. Prefeitura de Campo dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. Comecei aqui o Rio de Janeiro. O edital vai ser provavelmente em 2021. E é uma secretária. Não sei como é que fala. SASDH. S-A-S-D-H. Mas é uma secretaria do Rio de Janeiro, de Niterói. O edital está autorizado. Logo logo teremos esse concurso. Rio de Janeiro é o seguinte. O estado do Rio de Janeiro tem um problema de orçamento. Tá difícil lá a situação fiscal. Os concursos estão meio que proibidos lá. Meio por quê? Porque agora saiu um decreto autorizando. Não autorizando. Liberando alguns concursos. Não necessariamente esses concursos vão sair. Mas se o governador entender propício no momento. Ele vai sair porque são áreas bem, vamos dizer, bem importantes. Para a continuidade do funcionamento. É tipo uma exceção à situação fiscal do Rio de Janeiro. Então eu não quero que você entenda que é certo que esse concurso vai sair. Mas eles têm muito mais chance dos que não estão na lista. Vou falar aqui a lista e a vaga. Polícia Civil. 400 vagas. Secretaria da Fazenda. Se não me engano são 40 vagas. Eu estou aqui com 40 ou 50 vagas. A Administração Penitenciária. Polícia Penal. 300 vagas. Polícia Militar. 700 vagas. Bombeiros. 300 vagas. Secretaria da Educação. 300 vagas. Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico. 40. E PGE. Procuradoria Geral. 27 vagas para procurador. É um resumão do decreto. Tudo indica. Tem muita chance desse concurso sair. Mas ainda não é autorização. Só para você entender isso. Espero que você tenha gostado das notícias de hoje. Amanhã eu te encontro aqui também trazendo todas as notícias e dicas de concurso. Se tiver qualquer dúvida só colocar nos comentários ou alguma colocação. Ou ah não concordo com essa notícia. Está aí nos comentários eu vou te ajudar. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Dá um joinha no vídeo. Dá um valeu. Se inscrever no canal. Tudo isso aí para me ajudar a te ajudar. E não esquece também de lembrar aí da live amanhã às 19h19. Valeu e sucesso!